Vai alcançar o Rossi, chegou, entrou na área, Rossi, cruzamento, pintou, gol! Gol do Bahia! Thiago! E que gol importante nessa luta, tricolor! E que participação importantíssima do Rossi que acabou de entrar, recebeu o lançamento, bate-o em velocidade e rolou para o Thiago na pequena área, abriram o placar! Quem sabe hoje o Bahia interrompendo esse jejum, quem sabe hoje o Bahia voltando a triunfar do Brasileirão, quem sabe nessa rodada o Bahia saindo do Z4, 1 para o Bahia, 0 para o Atlético Mauro Betting, VSR! Galera, na marca de 19 minutos, o Balagorão do Rossi recebeu aqui, invadiu a área, gol do Dic, é só trabalhar, cruzou, chegou, a batida valeu! Bahia! 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 Bahia Estreou, frutifica a base tricolor Tiago, Tiago, bata no peito e diz Eu mereço ser feliz Tiago, camisa número 7, ele é fatal Ele não perdoa, ele marca O meu cronômetro marcava, 19 minutos de bola golando no segundo tempo Aperta o marcador na arena, agora está lá Um Tiago, zero Era um time mais concentrado defensivamente E vem o Bahia com Rossi, ele que acabou de entrar vai meter para o meio e vai sair o gol do Bahia É o que aconteceu Rossi entrou em velocidade, nas costas da marcação atleticana pela direita Cruzou para a entrada da área, apareceu o Tiago disputando com a zaga do Atlético com liberdade com o gol aberto A bola já passou ali pelo Santos, já tinha passado pelo Santos com 19 de partida É gol do Bahia Uma bola longa Uma bola longa nas costas de quem, hein? Nas costas do Kelvin O Kelvin está improvisado e não está sabendo o que fazer por ali Foi nas costas dele Rossi se mandou, chegou, tentou acompanhar o Tiago Ele ganhou e cruzou A bola passou a frente do Santos Apareceu no meio junto com o Pedro Henrique e o Tiago Para a conclusão 1 a 0 Para o Bahia Jairo Júnior Aminou o pé direito na bola, botou a jogada para frente Mentou no Rossi, lá vem Rossi, lá vem Rossi Entrou na grande área, bateu, trocou, deu braque na bala, cruzou, bala, cruzou, passou Trocou 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 o Tiago Bahia E gol Tubaí Super Homem Número 7 Tubaí Tiago Super Homem Número 7 Super Homem Número 7 Vai chorar é Vai chorar é Vai chorar é Vai chorar é Tiago Super Homem Número 7 Numa jogada pelo lado direito do Rossi Ele entrou na grande área Parecia que ele ia perder o gol Ele aí olhou para o gol e descobriu isso Eu vou perder É melhor eu cruzar Ele aí cruzou O Tiago Vinha entrando pelo lado esquerdo Ninguém lembrou do Tiago E ele caçapou o gol do jogo Tiago Figurinha carimbada de número 7 Quando o goleirão Santos pulou Não achou E a bola já estava lambendo as telas da gaiola Tiago É brocador É show de bola Aconteceu Virou manchete Tira a foto aí da broca do Bahia A foto inédita do gol do Tiago Publica essa zorra na internet Petitiga A rádio do coração vem Gregori Lançamento para Rossi Olha o Rossi aí Invadiu a área Fez o cruzamento A batida para o gol Que felicidade Gol E é do Bahia Na jogada de Rossi a primeira bola dele no jogo No que ele faz de melhor Quer levar ao fundo com velocidade Ele ganhou do Kelvin E aí falou para o Tiago Tiago Só faz Só põe para dentro E o Tiago ouviu Marcando o primeiro do jogo Tiago marca os 19 19 do segundo tempo Tiago camisa 7 Vem e mexe no placar Na Tuclin Banda B Bahia agora tem um Tiago fez Não tem nada Na primeira bola O Rossi Já desequilibrou né Monique Alves Bola bem passada ali Do Gregori Pro Ferroce Dentro da área O gol vem chegando Ali o Tiago E... Dali, Dali Tiago Alegria, alegria A galera que trocou É gol É deAxs riago DeAxO 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 DiAxO DiAxO llegar o Engenho no partlessão, Pres hoor, soi Passando a torcida do Rossi, do passe do Rossi dentro da área, e o Thiago foi lá pra fazer a diferença e meter pro fundo o Thiago, o Thiago marcação, marcação do segundo tempo, olha o Thiago aí, olha o Thiago aí, deixa o Thiago aí rapaz, olha o Thiago aí, vai a um, zero o Atlético descasca porque esse é doce. Ô Júlio, pra você dizendo, Guraeng, vem o time do Bahia, pelo lado direito, Rossi, linha de fundo, grande velocidade, tocou pra dentro da granada e chegou pra bater pro gol, Thiago! Tem gol na cidade, tem gol na cidade, sacudiu a rede, aqui na cidade, a rádio cidade, é só alegria, o seu time em primeiro lugar. É do Bahia na Arena Fontenova, contra-ataque veloz, contra-ataque mortal do tricolor da Boa Terra, Rossi, foi levando, foi carregando, foi chegando, linha de fundo pra dentro da grande área, pra ele, Thiago, pra rolar pro fundo do barbante, pra abrir o marcador na Arena Fontenova, pra fazer o primeiro gol do Bahia na cidade de Salvador, Thiago, camisa número sete, é o nome do gol, é o nome da alegria, é o nome da emoção, abre o marcador, faz um a zero pra equipe do Bahia na Arena Fontenova, Thiago, um para a equipe do Bahia, zero pra equipe do Atlético, aos vinte minutos da primeira etapa, Júlio César Routes. Implementar na fonte nove, o placar de zero a zero, olha a bola lançada pra Rossi, agora pra maior, entrou na área, vai marcar, cruzou, entrou, tocou e é gol! É do Bahia, o campeão dos campeões, pode vibrar galera tricolor, porque o gol é maior emoção do futebol, Thiago Andrade, camisa número nove na marca, de dezenove minutos do segundo tempo, está aberto o placar na fonte do futebol, agora um para o Bahia, zero para o Atlético Paranaense, e o detalhe do lance, Nilson Luiz. E a bola ganha velocidade, porque ela desliza no gravado molhado, olha o Bahia. Olha o Bahia chegando com o Rodriguinho perigosamente, olha a chance, vai bater pra dentro, bateu e o gol do Bahia! Gol! Do Bahia, no costado de Kelvin, o Atlético se mandou, desceu e aí, pelo lado direito, entrou ele, que há pouco entrou na partida, Rossi fez o cruzamento para Thiago, camisa número sete, no centro, do outro lado, no contrapé da zaga atleticana, colocasse pra dentro o cruzamento de Rossi. Tiago, a dezenove minutos, faz a festa baiana, um para o Bahia, zero para o Atlético, detalhe do gol, e a chegada atrasada de Pedro Henrique, Dudu. O Bahia já mandou a bola pra frente, bola lançada nas costas do defesa, desceu, olha o perigo, Rossi se apresentou, colocou a bola pra área, e o gol do Bahia! O gol do Bahia, contra-ataque do tricolor baiano, se apresentou no meio da área, Thiago, quando Rossi desceu pela ponta direita, livre, tranquilo, invadiu a área, bateu o cruzado, e vem de trás, Thiago, pra fazer o gol do Bahia, na marca de dezenove minutos, no segundo tempo de jogo, e aí o Bahia, quietinho, quietinho, no primeiro ataque, no segundo tempo, quem sabe até do jogo, faz o gol, um a zero, o remissor!